Olá, pessoal! Vamos logo fazer o que tem que fazer, porque... Eu não vou me estressar com isso, não. Não tem nada que pareça aqui, dá licença. Vai tomar vergonha, cara. Falar com o seu pianto, olha lá. Eu lembro que tinha as cores do Waluigi. Para onde? E tu, para de ficar comendo planta, hein? Para de comer planta! Cadê? Falar com o seu pianto, o pianto é para cá, né? Pior que eu acho que eu vou manter o Yoshi, sabe por quê? Que agora que ele tem um ataque que ele pode bater em todo mundo... Olha! Todos no chão. Acho que talvez eu só troque... Aqui, ele ataca todos os inimigos. Talvez eu troque só por causa disso. Olha, o HP! Ah, o HP leva o trito, meu Deus do céu! Que delícia! Ai, gente, era isso que eu estava precisado. Você está bem, tio? O que houve? Cuidado! Não é isso que senso de ter합니다! Desculpa! Pois o professor falou sobre presentação. . Onde ela está? Sabemos! Onde ela está? Onde ela está? Oh, sim. A gente está em casa. Onde ela está? Ah, mano... Bom, se eu tenho que trazer a filha do cara para cá para ele poder deixar de ficar dessa coisa... Vamos fazer o seguinte... Vamos... Vamos... Pelo... Pelos... Pelos... Canos Acho que o cano vai me levar direto para a cidade Eu sei, meu filho... Eu sei... Eu sei... Para onde é? Eu só quero ir... Me deixe... Me deixe... Cadê ela? Amada... Cadê eles? Eles estão bem no meio da floresta, cara. Qual é esse estádio? O que vocês estão procurando na floresta, cara? Ah... É para eu ter que lutar contra os inimigos de novo? Apesar de que parece que não tem inimigos... Isso é bom... Oi, tudo bem? Como é que vai? Podemos fazer alguma coisa para você? Ah... O que houve? O que houve? Ah... O que é isso? A voz, a voz Nessas horas é que a gente aperta o botão do turbo Vou tentar entrar aqui e o Skull Rock, tá bom Bom, pelo menos eu melhorei os meus amiguinhos, já é alguma coisa Onde é que essa piranha pode ter perdido? Congela! Parapapapam Olha! Que forte! Oh, seu Oh, seu Oh, seu Eu precisava do bad mesmo? Não, não era pra isso aqui não Eu precisava de mais três para... O que eu queria? Ah, isso aqui Spike Shield para poder pular nos bichinhos Ó, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aqui? Ah, vai sair daqui para o botão! Opa! Ok, obrigado por brilhar Ai, vamos lá, né? Oh meu Deus, mas eu já tinha lutado com o bicho daqui, cara. Voltou por quê? Oh meu! Não, 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 não. Trouxe para ela. Oh meu filha, vai! Tome ele! Eu não vou poder pegar o... O... O cano. Porque como a gente tem que voltar comigo, a gente vai ter que ir de barco. Salmo mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Por favor, Gonzales, vamos. Daquela esquipada marota. Então muito obrigado Obrigado O que é que eu vou aumentar o meu dano? Tá doido? Apanhar duas vezes mais, você tá maluco? Eu só soltar e fazer um troço desse Opa, o gado Oi gatinha, tudo bem? Como é que vai? Miau, miau, é isso aí Pronto Opa, oi vai morrer? Opa, oi vai morrer? Opa, oi ele tá falando que tá velho demais para poder ficar sendo chato desse jeito ele vai se aposentar o Frank vai ser o chefe a gente prometeu ele a gente vai meter um negócio para ele a gente já dá um ticket para que ele expressar tá tá bom nossa lá só isso tá beleza agora que eu me aposentei eu vou meter o pé tá bom tio eu não lembro se encontrou em outro lugar não ele ficava chamando ela de apelidos né aí agora que ele é o chefe não for não tem mais apelido agora é ou é a Francesca ou é senhora chefe que legal já pensou em juntar para o sindicato eu não lembro se encontra o Dom Pianta em outro lugar não sinceramente é uma coisa que assim foi o que eu falei né é chega uma hora que os troços na cabeça podemos ir sexto o que a mano não é chatas é é é muito otária ela avisou que vai é muito otária tipo eu vou chegar lá primeiro e vou pegar mano tá na boca e não perguntar nada vamos uma porcaria de eu pegar o trem logo e aí eu se não me engano tem alguma parada tipo oh meu Deus alguém foi assassinado e não foi assassinado você acho que não tem também tudo achei que eu temos uma parada tipo ін é Não, 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 não O que é isso? Capítulo 6 Três dias de acesso Cabelho do Mário O nome do Expresso é Expresso Excesso, cara Tenta falar isso três vezes rápido Expresso Excesso, Expresso Excesso, Expresso Excesso Excesso Expresso Excesso Excesso Expresso Excesso Três dias até Postulio High Por isso que eu falei que vai acontecer alguma coisa nesse lugar aqui Não vá para Postulio High Saia do trem agora Ou algo muito ruim vai acontecer Algo ruim que ele fala bem gostoso no caso Isso me lembra aquele jogo do Do Sonic que veio de casa Do Murder do Sonic O troço da cura, um HP vai ficar ficando Olha, eu vou te falar A cada vez que... Assim, o jogo já era bonito, tá? No GameCube Mas ele tá muito lindo agora Não adianta Eu sempre vou falar a mesma coisa Mas não sei A iluminação A qualidade O HD Olá, eu sou o Shashimi Tem que postulio lá dentro Não quero comprar Meio que chupa, mas não quero Vamos ver o que tem pra cara Olá, boa noite Tudo bem? Eu lembro dele 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 Ai, como é que eu não pude ele? Esqueci, eu esqueci, eu esqueci Eu lembro dele, eu não pude ele Eu lembro desse figurzinho Ele é tipo o Relocsomes, tá ligado? O que é que eu não pude ele? Ele me chamou de celebridade Ele me chamou de celebridade Ele me chamou de celebridade Você é o Great Gonzalez O ganhador, né? Então, você é uma celebridade Você tem que ir pra Pontchley Heights mesmo Vai me sentir, tá ligado? O fato de o pessoal falando Ah, só pra celebridade E tudo mais É uma celebridade Blitzville Meu condutor Senhor Mario Da cabine 5 Aqui é o bagageiro Não posso deixar as pessoas passarem O que é isso? O que? Oh, meu Deus Obrigado por me deixar saber Por favor, tome cuidado E volte para a sua cabine Bom, então tá, né? É isso É ele que se vira Não vou fazer porcaria nenhuma não Oh, meu pai do céu O que vocês estão fazendo aqui? Eles roubaram tudo? Ah Bora, pinguizinho O que é que eu me expliquei? Eu posso dizer com Nenhuma hesitação Que isso Cheira como caso Para mim Roubaram a comida Roubaram a comida Ninguém se mexe Roubaram a comida Vamos sair na porrada O mistério Pennington 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 Por que? Por que? E olha lá Ele só queria testar É tipo a gente Jogando o Phoenix Wright Falando Foi você O que a gente sabe Até agora É que não sabemos Quem foi o culpado E é só isso Vou voltar para a minha cabine Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos chegar Vamos chegar Vamos lá O cara roubou Vem para cá Vamos salvar Vamos salvar Nós estamos na cabine 5 Tem a cabine 4 Porque eu não sei quem está Não está na cabine 4 Ninguém Interessante Não há ninguém na cabine 4 A pessoa veio A pessoa veio para a cabine Toda 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 Oh Tu comiu meu jantar? O que você quer? A cara dele Olha isso Olha só Você comeu tudo Olha o desgramado Desgramado Eu não tenho o cabine 4 Não tenho a cabine 4 Vamos para o cabine 6 para falar mais, tá bom, estou indo, devolver o pote para o chefe. Eu não vou ter jantar, seu desgramado, ridículo, escroto. Vamos ver o que tem para cá, é o 2 e 1 né, vamos ver quem está no 2, abram as portas da espera, ué, tudo bem, tá bom, montanhos e montanhos de cosméticos, pharmaceuticals, ato, tu está no 01 ou é? O que você tem aqui, ah tá, merchandise, merchandise, opa, ah tá, isso aqui é para poder sair do trem. O condutor, oi, tudo bem, como é que vai? Três dias de muito luxo, que babado, que confusão. Eu acho interessante como culturalmente universal, acho que talvez, não sei, não vou colocar minha mão no fogo, mas talvez por causa de Hércules Poirot com a Agatha Christie, se tornou universal ter detetives e assassinatos ou coisas assim em trem. Toda vez que tem alguma coisa no trem, a clássica história de, oh meu Deus, aconteceu alguma coisa no detetive que a gente descobri, sempre acontece. Tome, faz comida para mim, quando morre de fome. Me faz comida. Tome, faz comida. Por favor, fake it. Muito obrigado. Tá, ok, devolvi, então vamos lá, vamos falar com um... Pennington, Mr. Pennington, não sei porquê, mas eu super imagino ele tendo um lisp. I have been waiting, sabe? I would rather impress with your work on this last case, Mr. Mitch. Não sei porquê, mas eu super penso ele falando assim. Não sei porquê, não sei porquê. Ah, tá. Eu vou ser assistente. Tá bom, então. Muito bom. Muito bom saber que eu sou um assistente, né? Muito bom. Muito, muito bom. Eu sou Pennington, sou um detetive de Postley Heights. Ele é de lá. Deduzir a identidade. É o Luigi. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A família de bombons eu acho que é aqui no 8. Boa noite. Vamos olhar, tá entardecendo. Significa então que o primeiro dia tá sumindo. Arrumar uma casa. Que isso? Olha, a mulher tá certa. O que você quer, meu filho? O que você quer, meu filho? Claro. Eu sei o que você quer. A U. 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 Deve ser alguma coisa que tenha AU na frente? Calma aí, deve ser alguma coisa lá da loja AU na frente O que é isso? Maple Syrup Tasty Bull Mystery Thunder Rage Bull Amigo Vamos vender alguma coisinha Vamos vender o coconut O que é isso? Eu queria AU na frente Pasty Ele quer alguma coisa que tenha AU na frente Pode me ajudar? Posso Ela perdeu um Sherry Ingrins Que eu eixo Ok Ela precisa de um Sherry Ingrins Doer namorado da Alan NOM NOM Eu posso dormir em qualquer cama Vem que é uma viagem a Lúcio-Ordes também Vem que é uma viagem a Lúcio-Ordes também Poderia ser? Ele quer algo que tenha AU na frente Não tá aqui no 4 Ué? Ele não ganha no 4 também? No 3 No 3 Eu acho que é o Gordão Né? O que? Seria AU Auditorium? AU... Audiobook? AU... O Pargata? Mentira Eita, agora tá todo mundo pedindo ajuda Ok, uma perdeu uma Sherry Ingrins E essa perdeu uma Gold Ring Ou seja, nós temos alguém Que está roubando Itens Provavelmente Eita Autograph Pera Se ele quer um autógrafo de alguém que ele admira Pode ser eu Ele não gosta de Glitzville Pode ser um autógrafo E não vai ser você não, seu otário Zip todo de caramba Deixa eu ver Se eu falar com o menino e falar Você quer meu autógrafo? Será que ele é seu? Por isso que é sempre bom em JRPGs De você falar com todo mundo 500 mil vezes Aqui é o Pennington Esse aqui é o tio Ele quer um Game Boy Ele quer um Game Boy Esse jogo é fantástico Oi tio, tudo bem? Aqui, vamos lá Isso aqui é um autógrafo Oi Não precisa não Não precisa Como é que eu vou dar um autógrafo pra ele Aqui é um autógrafo Mas como é que eu vou fazer um autógrafo Oi, tudo bem? O garotinho sonha em ser um train de near Vamos lá pra frente de volta Meu Deus Um autógrafo não é meu Autógrafo é do tiozinho lá na frente Vamos lá, de novo Um autógrafo não é meu Como é que vai? Que isso, não é isso não. Eu quero falar contigo. Você quer meu autógrafo? Aqui está. Ai, que bonitinho. Ai, que fofinho. Vamos lá. Agora vou voltar para o fim da porcaria do trem. Meu Deus do céu. Estresse de uma forma... Uhul. Salvar. Salvar antes do estresse. Vou fazer isso tudo de novo. Não quero nem que me paguem. Bom, temos duas pessoas que perderam coisas brilhantes. Provavelmente deve ter alguém roubando coisas brilhantes aqui. Pode ser um pássaro. O que é isso? O que é isso? Só apertei para o lado. Tome um autógrafo. O que é isso? Um autógrafo. Um autógrafo. agora que está de noite vamos dormir gente, pelo amor de Deus vamos falar com o pennington o condutor tá bom me chamando de luís eu não aguento mano essa porcaria descontrole tá doido senhor mario que bom que você falou comigo eu acabei de lembrar de algo suspeito eu fiquei com menos um cobertor olha ele tem exatamente o número de cobertores com o número de pessoas que tem ticket isso significa que alguém está sem ticket e essa pessoa que está sem ticket é pode ser o suspeito eu não vou procurar na família não vou perguntar aqui eu senti aqui você o que não tem ticket Pera, então você tem ticket? Como ele só tem um cobertor a mais, ele falou que a família tá fora. Será que é a mulher? O que mais tem aqui? Não pode ser o Zipton. Meu Deus, eu tô apertando sem querer o ZR. Ah, isso aqui é a minha cabine. Com muito animal. Ela falou, nossa, cinco não tem ninguém. É claro que não, é a minha. A quatro também não tem ninguém. Por quê? Vocês ouviram esse barulho também ou foi só eu? Viu? Ai, viu? Ele também ouviu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, ele falou que quando ele entrou, ele deixou de ouvir, quando ele saiu, ele voltou a ouvir. Ahá! Peguei no flagra! Meu Deus, um Tude morto. Como você pode ver, eu sou um fantasma. Ele não percebeu que era um fantasma. Ah, meu Deus, mais um que quer alguma coisa. O que você quer? Meu Deus do céu. Eu morri nessa cabine. Me dá um susto, filha da mãe. Tá, eu não vou ler não. Eu sei que eu não vou ler. Ler eu não vou. Vou ter que ir no bagageiro. Muito obrigado. Vou aproveitar. É que eu não devo ler. Tá bom. Mas... Eu queria aproveitar que eu tô aqui. Tem mais nada. Tem sim. Agora, como é que eu chego ali? Tem coisa ali sim. Tem, ó. Vamos ver isso lá pro... O Tude. Não, ninguém vai ler nada não. Vamos parar com a palhaçada. Vamos ver isso logo pro Tude. Ah, pera. O Tude. Eu acho que tá aqui no 4. Pronto. Obrigado. E aí. Você pode... Ade disagre. O quê? Oi. Ah, meu Deus do céu, mano. Ah, tô aqui há tanto tempo já, acho que eu vou ficar. Vocês não estão vendo a minha cara, mas a minha cara é de tipo, mano, sério. Vamos devolver então do condutor e aí vamos salvar. Oh, meu Deus do céu, tô apertando. Toma. Pronto, agora você não pode passar frio. Ai, obrigado. Ok, então. Gente, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.